Salve, salve meus queridos tranquilos, aqui é Guga Dias me recuperando dia a dia do meu atropelamento ocorrido em 10 de maio na Bolívia. Não é fácil consolidar uma vértebra moída, mas o progresso é contínuo e graças a Deus só avança. O que eu continuo precisando é de repouso, mas como eu sou teimoso e ficar parado é coisa pra árvore, por isso que eu não sou raiz. Contrariando o meu médico, eu participei de um dia do Festival de Interlagos, onde eu encontrei muitos amigos e pude prestigiar meus parceiros Givi e Donatex, que estavam lá presentes. Falando de amigos, um dos vários que eu encontrei veio me dizer que a postagem do meu acidente viralizou em um grupo de WhatsApp, que ele participa, onde foi criada uma polêmica depois que um PA soltou a teoria de conspiração de que eu estava mentindo sobre o meu acidente, onde eu dizia ter sido atropelado, porque como não existe seguro de viagem que cubra acidente de moto, eu estava jogando esse caô, essa historinha de atropelamento pra conseguir um seguro. Eu, Hugo Dias, dando golpe do seguro. É mole. Quanto ao guri achar que eu sou um estelionatário, eu não vou nem me ater a isso, porque a ignorância desse pseudo-motociclista é muito maior ao afirmar que não existe seguradora que cubra viagens de moto. Eu e a dona Helda fazemos nossas viagens de moto no Brasil e no exterior há muitos anos com o seguro da GTA Seguradora e já tem muito tempo que eu passei a aplicar esses seguros aos meus grupos de viagem. No começo eu fazia a sugestão pra que os amigos contratassem o seguro, mas eu comecei a notar que os cabra faziam uma economia de pinga e viajava sem seguro. Só que como guia e responsável por todo o grupo, ter esse respaldo de uma seguradora era fundamental. Então eu passei a colocar uma apólice no pacote de viagem e pronto. Não era mais opcional. Se vai viajar comigo, o seguro vai junto. E sim, a GTA Seguradora cobre viagens de moto. Na verdade, ela não faz distinção se a viagem é de balão, bicicleta, navio ou patinete. É um seguro de viagem e pronto. Na verdade, é um seguro de viagem, saúde e de vida. E ele deve ser colocado no orçamento da sua viagem, porque o atendimento lá fora passa primeiro pelo setor financeiro. Quando eu cheguei no hospital em La Paz, os médicos correram pra me atender, me deram uma maravilhosa morfina porque a dor era insuportável. Imagina quebrar a vétreba L4 em cinco pedaços. Me colocaram pra fazer uma tomografia e boa. Quando me avisaram que seria necessária uma cirurgia de emergência, assim que o cirurgião veio falar comigo e disse o que seria feito, um representante do setor financeiro do hospital veio cobrar um calção de 5 mil dólares com a maquininha na mão. Nesse momento, eu podia fazer duas coisas. Primeiro, ligar pra seguradora e passar a bola pra eles. A partir daí, a seguradora e o hospital resolveriam entre si todos os trâmites. Essa ação é maravilhosa, tá? Caso a conta seja muito alta e você não disponha de recursos pra pagar. A segunda alternativa era avisar a seguradora e pagar com recursos próprios todas as despesas. E depois apresentar a conta e solicitar ressarcimento. É importante notificar a seguradora do sinistro, ok? Pois bem, eu preferi pagar e ter controle do que estava acontecendo. Ter a decisão do meu tratamento no decorrer do atendimento. Peguei meu cartão Nômade, passei na maquininha e fui pra faca, meu brother. Minha cirurgia foi precisa, muito bem feita. Fiquei internado sete dias no UTI, depois mais dois dias num quarto particular. E depois disso, eu fui pra um hotel e descansei por mais uma semana até ter forças pra voltar pro Brasil. Essa brincadeira me custou aproximadamente 35 mil reais no total. Infelizmente, o meu seguro tinha a data de vencimento dois dias antes da alta no hospital. Eu tinha programado voltar pro Brasil dia 15 de maio e tive alta no dia 17. Eu não posso fazer um seguro de extensão estando internado. O nome disso é ética. Mas mesmo assim, a parte que o seguro cobriu já salvou as minhas contas. É importante você juntar todos os comprovantes de pagamentos e recibo. Solicite notas fiscais e, se possível, detalhamento de todos os exames, procedimentos, atendimento, tudo. Junta essa papelada e envia pra seguradora. Ponto final. Meu plano era de 75 mil dólares, tá? E é essa quantia que eu sugiro que os amigos contratem. Porque o atendimento médico no exterior é muito caro. E uma pólice deste porte, por exemplo, cobre uma UTI móvel. Na urgência do meu caso, não foi possível me mover porque geraria complicações e poderia me deixar paralítico. Mas o plano cobria até 20 mil dólares pra isso. Se tivesse sido extremamente grave, o translado do corpo é na ordem de 40 mil dólares. Minha família não ia precisar fazer vaquinha na internet pra cobrir esse rombo. Nesse cenário triste, ou de invalidez permanente, existe uma cobertura de 12 mil dólares. Não vai cobrir a sua falta, mas vai ajudar ao menos um pouco a sua família nesse momento triste. O fato é o seguinte, meu amigo. Contrate um seguro de viagem pra não precisar usar. Quando você não tiver, acredite, é quando você mais vai precisar deste cara. Uma pólice de seguro de viagem na carteira funciona como um talismã da sorte. E a Dona Helda pode te ajudar fazendo um orçamento sem compromisso e ainda garante 15% de desconto pra você. Envia pra ela a data de saída e entrada no Brasil mais a sua idade no e-mail donaelda.com.br Ela te faz um orçamento e emite a sua pólice de seguro. Se você for com a sua garupa, faça seguro da pessoa que você ama. Se você for com os amigos, uma viagem com todos segurados é muito mais tranquilo. Manda um e-mail pra ela agora mesmo e deixa um like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E por favor, compartilhe com aquele seu amigo que acha que não existe seguro pra uma viagem de moto. Se você for contratar uma outra seguradora, leia as linhas pontilhadas porque é fato. Muitas não cobrem viagem de moto porque consideram uma atividade de alto risco. Não sabem de nada. Risco é morrer no sofá de casa. Boas estradas sempre. Boas estradas sempre. Amém. Amém. Amém.